Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda a Timóteo, capítulo 2, os versículos 19, 20 e 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Este é um momento muito especial, o momento da palavra de Deus. Nós temos esse bom hábito, um bom costume, de regularmente subir à casa de Deus, para receber a palavra do Senhor. E, especialmente nesse culto, que é um seminário de crescimento espiritual, o foco principal é a palavra de Deus. E eu tenho lido esse texto aqui, que Paulo escreveu ao seu filho, na fé, Timóteo, e trazia-lhe muitas recomendações importantes para a sua vida ministerial. Paulo tinha uma preocupação com a sequência do Evangelho, com o prosseguir do ministério. Então, ele escreveu a Timóteo, exortando ele, dizendo o seguinte, o que eu te ensinei, você deve repassar para outros homens fiéis como você, para que esses homens fiéis ensinem a outros. Essa palavra não pode morrer, não pode parar. É uma sequência que tem que vir, como tem vindo desde o tempo apostólico. A Bíblia fala na doutrina dos apóstolos, mas a doutrina dos apóstolos nada mais era do que a doutrina que se tinha recebido de Cristo. Cristo passou para os apóstolos, e eles repassaram essa palavra para os demais, essa mensagem espalhou pelo mundo, e ela está viva conosco aqui hoje. Mas temos que ter uma preocupação de repassá-la para a geração seguinte. Alguém amanhã vai precisar dessa mesma verdade, desse mesmo ensino. E essa palavra não pode ser entregue na mão de qualquer um, não. Confia a homens fiéis, leais a Cristo, ao Evangelho, a palavra do Senhor, para que eles também possam reverberar essa palavra para uma outra geração que se segue, e ela não perca a sua essência, não é? Porque a preocupação de Paulo aqui, era exatamente que naquela época, estava havendo alguns desvios da verdade. Ele cita inclusive dois nomes aqui, de pessoas que transtornavam a fé naquela ocasião, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Ele chama a atenção para a gente que introduziu na igreja, e cuja missão, e ele coloca, eram faladores vãos, cuja palavra estava destruindo a igreja como um câncer, destrói um corpo. Roerá como gangrena, diz ele lá. É algo que vai destruindo o corpo. Ele coloca muitas situações, antes desse texto aqui, que a igreja deveria estar atenta, porque os desvios já estavam acontecendo. O abandonar o verdadeiro Evangelho, já era prática de alguns. haviam infiltrado lobos cruéis no meio do rebanho. E Paulo, então, dava orientação ao pastor Timóteo, jovem Timóteo, dizendo, olha, tenha cuidado. Você não pode perder a noção do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada, do que é bom, do que é ruim. Porque daqui a pouco, a gente não sabe mais discernir, entender, a verdadeira revelação de Deus. Mas ele dá aqui uma senha. Ele ensina para Timóteo, dizendo, apesar de todos os desvios, perigos que a igreja enfrenta, ele coloca aqui, todavia, o fundamento de Deus permanece firme. Aleluia! Isso é segurança para nós. A base permanece firme. O fundamento permanece firme. Pode acontecer o que acontecer. O fundamento de Deus permanece firme tendo esta marca. O Senhor conhece os que são seus. Aleluia! Irmão, não tem confusão. muita gente perturbada hoje com muita mistura, muitas infiltrações do Evangelho, muitas distorções, movimentos que surgem de todo lado, com práticas totalmente sem sentido, sem base bíblica. E tem gente apavorada com isso. Paulo falou não apavora, não. O fundamento de Deus permanece firme. Aleluia! Deus conhece os que são seus. Aleluia! Pode acontecer o que acontecer, misturar com misturar, desviar com como desviam mesmo, mas Deus não perde a noção de quem é dele, de quem ele escolheu, de quem ele chamou. Ele sabe, ele te conhece. Ele falou chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele te conhece, irmão. Muitas vezes, eu nem sei discernir muito mais. Tem pessoas, não sei mais quem que é crente, quem que não é, quem está certo, quem que não está. Não se preocupar com isso, não. O dono da igreja, o senhor da igreja, o dono das ovelhas, sabe. porque ele assinalou a gente. O selo fica firme. O fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. Qual é o selo? Aquele que professa o nome de Cristo, a parte-se da iniquidade. Isso é a marca do povo de Deus. Quem é de Jesus está lutando sempre contra o pecado, lutando contra a iniquidade, lutando contra o mal, está todos os dias desvencilhando, não é? Ele está numa guerra espiritual. Ninguém aqui é perfeito, mas todos nós estamos na batalha para ficar perfeito. Dia a dia, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vindo para a igreja, e Deus está vendo o seu esforço, está dizendo, isso aí é meu, essa é minha. é o selo de Deus. O senhor está vendo a luta que a irmã tem para ser uma serva de Deus naquela casa sua lá, naquele emprego onde você está. A guerra é grande, a batalha é grande, você não negou o nome do senhor. Passou por provações, tendo pouca força, mas não negou o meu nome, Deus conhece você. Quem não é de Deus, não está nem aqui mais. Logo se desvia, porque não segue o selo, não é? O que professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Essa é a marca nossa. Afastar a iniquidade é o quê, irmão? Iniquidade, irmão, é tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua palavra. Isso aqui é iniquidade. tudo aquilo que é contra Deus e contra a palavra de Deus. E eu vou me afastar de tudo que é contra Deus. Tudo que é contra a palavra de Deus não me serve. Estou longe. Eu tenho que fugir disto. Por que eu não faço? Porque é contra a palavra. É contrário aos ensinamentos da Bíblia. É contra a vontade de Deus. O iníquo é exatamente aquele que contraria Deus. Que é contra Deus. O anticristo está vindo aí e o nome dele é o iníquo. É o anti-Deus. É o anticristo. É o iníquo. Tudo que é contra Deus e contra a palavra de Deus é o iníquo. E Jesus falou por se multiplicar a iniquidade o levante contra Deus só vai aumentando na terra. Só vai multiplicando. Não pense que ela era uma adensão no fim do tempo. Haverá uma multiplicação da iniquidade. Toda forma de prática que fere Deus e contraria a palavra de Deus vai se avolumando. Mas Deus conhece. Quem é crente? Deus conhece os seus. E está vendo a nossa batalha espiritual. Aquele que professa o nome de Jesus que confessa o Senhor que chama pelo nome de Deus aparte-se 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 da iniquidade. E na sequência ele ensina isso aqui para nós dizendo o seguinte Ora numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata mas também de pau e de barro. Uns para honra outros porém para desonra. Que tipo de vaso você quer ser na casa de Deus? Vaso que honra Deus ou que desonra Deus? Deus separou a minha e você para ser um vaso exclusivo dele para uso de Deus nada nem ninguém vai usar esse vaso só Deus vai usar porque tem que ter uma consagração e uma reconsagração sempre eu sou consagrado mas todo dia eu estou me reconsagrando ao Senhor me dedicando a ele cada vez mais porque eu sou exclusivo dele a Bíblia diz que Deus nos tirou de lá para ser um povo exclusivo dele interessante se lá na sua casa você separa um quarto e diz esse quarto aqui é o quarto da oração foi consagrado para isso então é só oração lá não é? só oração ele foi separado para ser exclusivo para oração nós temos na nossa casa vasos tão importantes que são usados só em ocasiões especiais no dia a dia você não usa eles Deus tem vasos assim também que em ocasiões especiais ele lança a mão daquele vaso um vaso de ouro um vaso de prata as irmãs quem o diga tem uns talheres lá umas taças umas pratarias só quando a gente julga uma pessoa muito importante ali aí sai das gavetas dos armários Deus tem vaso assim também exclusivamente reservado para ocasiões especiais como que eu posso me entornar num vaso de honra Paulo explica aqui de sorte que se alguém se purificar dessas coisas será vaso preparado e dourinho para toda a boa obra se purificar quer dizer se você separar destas coisas que ele vem falando com Timóteo separar da iniquidade afastar disto consagrar sua vida consagrar é dar de novo está sempre consagrando se você se separar dessas coisas santificar é separar para um fim exclusivo para um fim especial não eu sou só de Deus a minha vida é do Senhor a minha voz é do Senhor o meu corpo é do Senhor os meus bens é do Senhor tudo que eu tenho é do Senhor eu vou me separando e eu vou ficar exclusivamente por conta de Deus nessa terra se alguém se santificar dessas coisas separar daquilo e dedicar para Deus você será um vaso de honra na casa do Senhor será um vaso de honra preparado para toda boa obra por isso que ele diz antes aqui falando com o obreiro ele fala que o obreiro tem que estar preparado apresenta a Deus preparado procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado obreiro preparado porque você vai se santificando quer dizer vai se separando destas coisas coisas que não agrada coisa que contamina o vaso que suja o vaso que denigra o vaso irmão Deus separou a gente para o uso exclusivo dele ele usa quem ele quer na hora que ele quer ele tem os seus vasos preparados ninguém nem você pode se atrever a pegar esse vaso e ir lá para os templos dos deuses como fizeram lá na na Babilônia pegou as taças de Jerusalém um vasilhame que era usado no sacrifício da casa de Deus de ouro e de prata Nabucodonosor levou para Babilônia e naquele bacanal naquela festa que o rei ofereceu depois estava totalmente transtornado embriagado mandou trazer as taças seria a mesma coisa que hoje alguém pegasse os ingredientes da ceia as taças da ceia o vasilhame que coloca o pão eu sou um vaso você também é um vaso esse vaso não pode ser ser usado lá fora ele é aqui ele é consagrado para a casa de Deus para o reino de Deus para o Senhor Paulo um dia falou se alguém tem o Espírito de Deus entenda que o que eu estou dizendo é verdadeira palavra de Deus como você está usando esse vaso como você está deixando que esse vaso seja usado é vaso que está honrando a Deus ou desonrando a Deus uma grande casa tem todo tipo de vaso a vez precisa ter esse vaso aqui só tem lixo dentro dele eu não quero ser esse vaso tem gente que é depósito de lixo tudo que é ruim chega nele as pessoas jogam pra cima dele o que não presta ele vai recebendo achando bom meu irmão eu não sou vaso e lixo não não quero saber dessa conversa afiada desse palatório eu vou dessa murmuração pra cima de mim não eu sou vaso santificado limpo não sou lugar de colocar lixo entulho não aleluia quer ministrar a bênção da minha vida ministra quer falar a palavra profética fala quer me abençoar com a palavra de Deus abençoe eu sou vaso pra receber essas palavras quer orar por mim oro mas não venha querer que eu seja receptáculo das suas mágoas suas revoltas seus pecados suas ideologias sua filosofia antibíblica não vem que esse lixo pra cima de mim não que eu não sou vaso de lixo não aleluia santificar é separar é consagrar separar de e dedicar a aleluia Deus tirou você de lá trouxe pra cá pra você agora envolver na casa dele com as coisas de Deus com o reino de Deus com as coisas do Senhor se você saiu de lá e não envolveu aqui é santo só pela metade foi separado pela metade mas Deus tirou você de algum sistema de algum esquema de alguma situação trouxe você pra cá pra você ser um vaso pronto preparado quer me usar eu tô pronto tô limpo né o pastor de Portugal pregou aqui eu já repeti centenas de vezes que Deus que Deus não usa vaso sujo e Deus não enche vaso cheio Deus só enche o vaso vazio você tá vazio aqui hoje vazio de si mesmo vazio desse mundo esvaziou-se agora o Senhor vai te encher com o Espírito Santo a graça dele lavai-vos purificai-vos tirar a maldade dentro dos meus olhos fica limpo que eu vou te usar vai ter o momento certo quando chegar uma situação Deus vai lá e tira você da daquela posição que você está e te usa vou usar aquele vaso agora porque eu uso o que eu quero a hora que eu quero não é do jeito que eu quero Deus diz isso e é verdade agora tem que estar limpo purificado pronto preparado para toda boa obra guarde isso na sua vida para sempre fique perturbado não irmão a Bíblia diz lá ainda que um exército levantasse contra mim meu coração não temeria eu não canso dizer uma frase quando me converti aqui em Campinas há 46 anos atrás os dirigentes muito humildes naquela época só eram os oito também tem até um deles aqui que era meu professor de escola dominical pastor José Campos fiquem em pé há 45 anos atrás 46 era professor de escola dominical aqui esse homem afirma aí não perde um culto pastor José Campos ele lembra do pastor João Roseno pode sentar João Roseno dirigia a Santa Helena aqui e ele falava aquele salmo ainda que um exército levantasse contra mim meu coração não temeria ele irmão o crente não tem que temer nada assustar com nada nessa vida não ele dizia uma frase assim se amanhã alguém falar que o rio meia ponte está correndo para trás eu não vou lá nem ver lá não perturba não tem gente que fica apavorada meu Deus está voltando para Itaú Sul ele mostrava assim eu não vou nem ver meu coração não temeria pode temer o fundamento fica firme os que são de Deus são conhecidos de Deus são conhecidos eu fico encantado quando o anjo chegou para falar com o profeta Daniel trazendo a resposta depois que ele orou 21 dias o anjo chega perto dele e diz Daniel homem muito amado amado aonde? amado no céu estou vindo de lá agora eu sei quando você é amado lá quando você começou a orar a oração foi ouvida não foi agora que foi ouvida não 21 dias depois não você abriu a boca que foi ouvida e já veio a resposta só que agora que eu cheguei aqui porque teve uma guerra espiritual aí casta de demônios aí nuvem de demônios me cercou e eu não conseguia passar com a resposta né vai daqui e seca vai dali e seca vai dali e seca até que veio o arcanjo Miguel e lutou e abriu uma brecha nessa nuvem de demônios e eu passei Daniel homem muito amado você é querido no céu você é conhecido lá o senhor conhece os que são seus nunca esqueça do testemunho do pastor João de Oliveira né o João de Oliveira um dos pioneiros da Assembleia de Deus passou na região de Pinamonhangaba professor ali ele morreu e os irmãos chorando chorando chegou o velho colenda né um enóquio trabalhou com esse povo lá o pastor enóquio isso ó eu via com eles em Itapuranga não é o João é o colenda velho aí todo mundo lá horas e horas o irmão morto lá aí eles que estavam no céu quando o pastor colenda começou a orar e falou senhor quer que o senhor devolve o espírito do irmão João de Oliveira a gente precisa dele aqui ainda devolve e disse que aquela voz entrou uma trombeta no céu ele estava lá a trombeta aí chegou alguém perto dele e falou olha eu tenho que mandar você de volta quem está me pedindo lá é meu servo João Colenda e eu tenho que atender ele na hora que sentou sentou estava na cama ainda sentou a vida voltou quem está me pedindo é meu servo e eu tenho que atender ele Deus conhece os que são seus você é conhecido no céu lá assim irmão se a oração chegar lá eu tenho que atender quem está me pedindo é a Maria é o João é o Pedro não sei quem é o Wilson é o Samuel é o Oides é o Corneiro não é eu tenho que atender irmão não perturba não fica firme com Jesus não é fica firme é coisa estranha mesmo Paulo falou já tem coisa estranha acontecendo aqui mas o fundamento de Deus permanece firme o Senhor conhece os que são seus e aquele que professa o nome de Cristo tem uma marca tem um selo a parte se dá iniquidade não precisa nem dar nome aos bois ficar citando aqui aquela classe lá que é pecado lá não quem é de Deus está lutando aí para ser santo ser um vaso de honra na casa do Senhor um vaso que glorifique a Deus que exata o Senhor que Deus nos abençoe em nome de Jesus fique em pé comigo agora aleluia Amém amém Obrigado.